É isso mesmo Cláudio Omar Cesar, nós estamos na Vila Santo Antônio em Maringá, começo da manhã e um acidente foi registrado nesse bairro. Segundo informações, a pessoa que pilotava essa motocicleta Honda Bis subia pela rua Santo Antônio e aqui no cruzamento com a rua Aristides Lobo acabou se chocando contra esse Ford Fiesta. Esse veículo Sandero que estava parado na via aguardando o motociclista passar por aqui acabou também sendo envolvido na situação, mas como sempre quem levou a pior foi o motociclista Clayton Watercapper que estaria indo para o trabalho. Segundo informações, ele é funcionário da Sanepar, estava indo trabalhar e infelizmente acabou se envolvendo nesse grave acidente. O pessoal do SEAT nesse momento dando todo o suporte, o socorro à vítima aqui, mas devido à gravidade dos ferimentos, o suporte avançado. O médico intervencionista também veio para o local para dar o suporte, dar o atendimento devido e nesse momento ele sendo levado para o interior da viatura do SEAT para ser melhor avaliado e ver também para qual hospital ele será levado. Portanto, mais um acidente grave na cidade de Maringá envolvendo o motociclista e como sempre o motociclista é quem levou a pior. A moto vinha pela via principal na Santo Antônio e o carro cruzou a preferencial, pegou a moto primeiro e depois pegou meu carro aqui. Um susto na verdade. É um susto, você vê aquela pancada, né? Depois a gente fica mais preocupado com o motoqueiro aqui, né? Melhor agora que eles se recuperam, porque o material recupera. É verdade, material a gente corre atrás, né? Está aí, portanto, a informação de mais um acidente acontecido em Maringá, desta feita aqui na Vila Santo Antônio e segundo informações, tanto no Sandero quanto no Ford K, as pessoas não se feriram, apenas a pessoa que pilotava a motocicleta. No caso, o Cleiton que nesse momento está sendo levado para o hospital para ser melhor avaliado e a torcida agora é para que ele se recupere e volte à sua vida normal. Com imagens de Marcelo de Abreu, Ailton Machado para o Maringá Alerta. Obrigado.